Olá gatonas e gatos, tudo bem? Olheu aqui de novo, Clayton Rock, dessa vez vim mostrar vocês os acabados do mês. Então vamos começar com esse bom ar da Gladys. Esse xampu para cabelos brancos da MED, brancos ou louros, esse desodorante Abov masculino, mas aqui em casa não tem esse negócio, nós usamos todo, foi mais de uma pasta da Closap, outro desodorante da Rexona 72 horas, o sabonete eu trouxe só uma amostra, nós usamos esse Protex masculino porque ele tem um cheiro agradabilíssimo, creme esfoliante para o corpo da Mel de Kay, mais sabonete também de aveia da Nivea. E agora vamos aos perfumes, vamos procurar um lugar. Esse Marro, que é da Clorofila, masculino, é uma fragrância maravilhosa, é difícil de encontrar aqui no nosso estado, mas tem uma loja mais fechada pela segunda vez. O outro perfume é um perfume importado dos Caban Light, da Dos Caban. O outro é da Granado, não sei se é o da Corujita, não é o do Elefante, porque é bom usar ele para dormir, encontro em qualquer farmácia. E o outro também é da Clorofila, certo, que é pimenta e melão. Esses foram os acabados do mês. Espero que vocês tenham gostado, esses perfumes que eu mostrei para vocês são maravilhosos e aqui em casa nós usamos juntos, juntos, eu e maridinho. Espero que vocês tenham gostado, dê um joinha, compartilhe, faça um comentário, que é muito bom para nós. Deus abençoe cada um de vocês, gratidão sempre. Beijos, beijos, beijos. Beijos, beijos.